E a gente pensa em moda, né gente? Ah, não mente não. Eu mesmo digo assim, ah, não sou muito ligada em moda não. Mas quando a gente olha algo que a gente tá usando e tá na moda, que legal também, né? Então, e hoje nós vamos conversar com a consultora de moda, Ana Montesena. Ela vai dar dicas pra gente de como usar peças parecidas com essa que eu tô aqui, ó. Assimétricas. Ela tava me dizendo que até meu brinco é assimétrico. Amei, olha aí. Viu? Vim tudo combinando pra nossa entrevista. Bom dia. Bom dia, Edna. Um prazer. Prazer é todo meu. Você é toda estilosa e a gente já vai vendo que você entende tudo sobre isso, sobre moda, né? Você é uma especialista. Antes da gente entrar no nosso assunto, é uma tendência mesmo dos jovens que gostam, lógico, dessa área, se especializarem, estarem buscando ainda mais saber nas universidades também que oferecem cursos? Sim. Essa tendência, ela já vem de algum tempo, né? Como a gente sabe, a moda ela vai e volta, né? Então, é uma tendência que vem quebrando mais um pouco a simetria, né? Trazendo essa quebra de ponta, de laço, um lado maior, trazendo essa tendência agora no dia a dia. Pronto. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também de vocês, um pouquinho, antes da gente entrar nesse assunto da simetria das peças. Como é que você chegou até aqui? Como é que você descobriu que é essa a sua vontade de trabalhar com moda e de se especializar? Bom, desde pequena, eu sempre arrumei todo mundo da minha família. Minha avó é costureira, então já veio aí o contato com a moda. E aí, no ensino médio, eu fiz o técnico e vestuário, que é o que mais se aproximava com moda. E agora, eu sou estudante de moda da Federal e também sou consultora de imagem e estilo. Pronto. Era isso que eu queria saber logo de início. Como é o nome da sua avó? É Lucimar. Beijo, vó. Ah, e a Lucimar foi sua inspiradora. Minha mãe também é costureira. Também vou mandar um beijo. Beijo, Marília. E aí, a minha mãe, ela é muito vaidoso também. Então, eu já tinha esse exemplo dentro de casa dessa vaidade. Pronto. E aí, você que está cursando, por isso que eu lhe perguntei, eu sempre pergunto, porque tem as autodidatas, né? E os autodidatas que nós também fazemos menção aqui, homenageamos, e gostamos muito de incentivar aqueles que querem sentar no banco da escola, na universidade, para se especializar. E que bom que a federal e outras universidades já também vão para esse campo, né? O campo da moda tão procurado, do estilo. E aí, vamos falar do nosso assunto que a Lorena escolheu hoje, é sobre as roupas assimétricas. Primeiro, eu queria que você falasse para a nossa audiência, que é muito vasta, o que são as roupas assimétricas. As peças assimétricas, né? É uma nova tendência que acabou voltando, que é trazendo pontas, digamos assim, para as peças. Então, vestidos, saias, blusas, com esse detalhe, acaba trazendo, acaba sendo essa peça assimétrica. Sim. E essa roupa, ela fica bem em qualquer peça de roupa? Eu estou aqui com, sobretudo, um blazer de malha, enfim, que é assimétrico, mas ela cabe também para uma blusa, para uma calça. Você estava falando que até o brinco aqui também é assimétrico, sim. É, a gente começa, digamos, pelo cabelo, né? O cabelo de lado, então já fica aquele assimétrico. Temos cortes assimétricos que acabam alongando o rosto e tudo mais. Então, a assimetria, no modo geral, ela acaba alongando, seja a silhueta, seja o rosto, seja as próprias pernas. E aí, tem a parte da blusa, do blazer, como você falou. Temos os blazers mais formais, os menos informais. Nós estamos já vendo aí algumas imagens, né? É, algumas inspirações. Pronto. Você pode falar, posso me virar para cá um pouquinho, né, Sérgio? Você pode falar um pouquinho para a gente de cada peça dessa, essa primeira que está à esquerda, por exemplo, um vestidinho? Pois é, eu trouxe esse vestidinho, a gente percebe que ele já começa a simetria pelo decote, que é um ombro só. Então, ele vem com essas folhagens, digamos assim, de tecido, quebrando bem esse lado da simetria. Isso, o segundo look, eu trouxe uma inspiração de blusa, né? A gente percebe que essa blusa está bem alta, a gente encontra em todos os lugares que a gente vai. Ombro nu e lá embaixo faz o bico, né? A simetria. E aí, nessa blusa também, a gente tem a questão do laço, do nó, da flor, que a gente percebe que está bem alta também. Pronto. E aquela outra nude? A terceira, eu trouxe o formato de como se fosse um corsé, né, um conselé, que deixa mais o busto mais estruturado, que traz uma relatura do blazer, mas com essa parte mais assimétrica, com preguinhas, acaba trazendo mais a sensualidade e a modernidade no look. Muito interessante. Aquela última, então, está muito linda. Uma mini saia assimétrica, né? Justamente. A gente percebe que ali é apenas uma camiseta, uma camisa social básica branca. Sim. E com uma saia, com uma ponta, já traz essa brincadeira de estilo. Isso. E aí você falou de uma coisa bem legal, você usou a expressão brincadeira, né? A gente pode jogar com as peças, né? O que eu fiz hoje? Botei um vestido, aí em televisão a gente sempre sabe que avoluma mais. Aí, como o vestido não tem manga, eu falei, bom, vou jogar aqui esse blazer. Aí ficou aberto, eu falei, não, vou fechar aqui, vou fazer um truque, fechar. E aí lá as pontas ficam assim, vai ficar legal, vai ficar elegante, vai ficar bacana hoje é sexta-feira. Tem muito isso da gente jogar e com os assimétricos dá bastante, né? Com certeza. Principalmente hoje é sexta, então geralmente as pessoas vão para o trabalho e já sabem qual o destino depois de lá. Então a gente pode usar o blazer no trabalho e em seguida tirar. Tira. Muito bom. A gente está vendo aí também mais looks. Você pode falar também sobre eles para a gente. Estou vendo daqui um vestido vermelho. Que coisa mais linda. Esse aí eu trouxe a simetria e a fenda, né? Que a fenda, ela traz um ar mais sexy e feminino ao look. Então... Muito sensual. Ela está elegante, né? Justamente. E com a fenda também. Com a fenda. Agora não é qualquer lugar que você pode estar com um vestido desse, né? Gente, esse vestido é para arrasar, viu? Muito lindo. Então a fenda também é uma tendência, né? Sim. E a fenda também traz a mobilidade, então ela é mais confortável. Ela dá aquela sensação... Claro que depende do tamanho da fenda, mas ela traz a segurança, aquela sensação de empoderamento também feminino. Isso. E hoje a gente ainda vê muito preconceito em relação aos nossos corpos. Sim. Mas também vê que a gente está se liberando disso. Eu estou aqui toda simétrica de fenda e tudo, que eu não vou mostrar porque eu estou aqui bem no meu trabalho. Mas é o que ela falou, quando sair, né? Pronto. Aí você tira o blazer, está só com o vestido e com a minha fenda bem aqui do lado. E eu não tenho um corpo que é dito corpo padrão, magra, nem nada disso. E hoje, esse tipo de roupa, ele serve para todos os corpos? Todas nós podemos usar à vontade? Com certeza. Já foi muito do que você pode usar isso e isso e aquilo, né? A gente vê que tem uma variedade enorme de peças. Então, o que a gente aconselha? Vamos disfarçar certos pontos que lhe incomodam, justamente. Então, vamos valorizar outra parte do corpo que você gosta e aí sempre compensar. Não é que seja feio, viu, gente, se você queira esconder. É valorizar. Valorizar. Valorizar o que você gosta de mostrar. Porque eu sempre digo, moda é muito legal, tudo é muito bonito, mas a moda é o que você vê no espelho. Então, se você olha para o espelho, hoje eu me olhei e achei me arrasando. Você está linda, vai fechar com chave de ouro o programa que você está fazendo. Aí a gente estava nozinho a chegar ao Bom Dia News. Então, é assim, a moda dá para todo mundo. Agora, você que tem que se olhar e se achar bonita. Se alguém não achar, aí o problema é seu. Mas e aí, esses truques que a gente faz, como o que eu fiz hoje, dá para fazer também com as peças assimétricas, né? Com certeza. Naquele segundo conjunto, a gente percebe que ele pode ser usado solto, sendo uma terceira peça, mas ali ele está como uma protagonista. Então, a gente consegue fazer... Ela não está com nenhuma blusa por dentro, nada, né? Nenhuma pele, uma camiseta de pele, como a gente chama, nada. Nada. Solto, olha aí que lindo. Quer dizer, e essa manga, né? Também o laço, tudo assim está combinando, tudo bacana. E a de rosa também, a modelo de rosa. É assimétrico mais lá embaixo, né? É. Eu trouxe um blazer, na verdade, que ele pode ser usado tanto como vestido, como uma terceira peça ou como uma blusa, digamos assim. Se ela jogar uma calça, fica legal, né? Ótimo. Se ela colocar uma blusinha por dentro também. Não sei se pode usar aberto, mas pelo que eu estou vendo, não. Ele fica legal assim, né? Fechadinho. É, ele é melhor assim, o modelo dele. É melhor fechado. Agora, a gente sempre se preocupa com as cores também, né? Quais são as cores dessa tendência? Não do assimétrico, mas as cores dessa época. Bom, a gente está em um período quente, então as cores que mais a gente vê nas ruas são cores quentes também, né? Isso, laranja, verde, né? Não, terra-cota. Então, a tendência cota de cor também é presente nisso. Mas eu acabei trazendo cores mais neutras, né? Sato para o dia a dia e trazendo um pouco mais de cor para ficar mais divertido, mais dinâmico essa tendência. E você que certamente está aí bombando na internet, tira muitas dúvidas das mulheres? O que mais lhe perguntam nesse momento? Bom, eu andei observando bastante. Até antes da Lorena mesmo me convidar, eu já tinha olhado essa mudança, digamos assim, para o assimétrico. Então, muita gente já está usando o assimétrico. Isso, que é como você diz, né? Na verdade, voltou. Voltou. Ah, aproveitar para lhe perguntar, antigamente, quando a gente já usava o assimétrico de lado, principalmente as mulheres que têm mais corpo como eu, falavam, ó, não usa não porque engorda. Você bota uma blusa que é curta aqui, gente, e pontuda, como algumas que ela mostrou aí. É verdade? Porque a gente tem que saber desses truques também. Deixa a gente mais larga ou não? Depende do modelo e do tecido, né? A gente percebe que tem tecidos mais fluidos, então, dependendo mais leve, ele desfaça ou às vezes ele acaba... Se for um tecido encorpado, né? Ótimo. E quais são esses que nós estamos vendo aí agora? Aí eu trouxe os vestidos, na verdade eu trouxe outros vestidos, mas eu acabei separando. Ali a gente tem a proposta da manga bufante, do ombro único, com a ponta que traz essa simetria. Continua a simetria desde o do ombro até as pernas. Agora esse look é legal, que eu tô vendo ali, que ela tá com uma sandália e uma bolsinha bem esporte, mas se a gente jogar também outro calçado e uma outra bolsa, dá até pra gente ir pra um outro lugar. Que não seja tão esporte, né? Que legal. E o outro rosa? O outro rosa, eu botei justamente as duas opções, né? Esse mais casual, com a papete, que é o que tá bem em alta. Também, né? A papete. E aí eu trouxe esse mais formal, digamos assim, que a gente percebe que ele tem mais leveza do que o outro, né? Ele tem um leve babado nas pontas, mas continua assimétrico também. Pronto. E ele também pode ser feito essa troca, né? Sim. Colocou outra bolsa, colocou outros sapatos, botar não um a papete, mas um outro mais levinho também dá certo, né? É, sim. Esse jogo é muito interessante que a gente faz, né? Já dizia o Clodovil que a gente, que é um grande costureiro, pra você que é da nova geração, que não estuda moda, mas deve talvez ter ouvido falar, certamente, porque da alta costura, né? Referência para os especialistas agora. Ele costumava dizer o seguinte, gente, sai comprando, que a gente sabe que o poder aquisitivo do brasileiro, a maioria não é alto. Então você sai comprando uma peça daqui, uma peça dali. Se você foi numa promoção e viu lá uma blusa de 40, 50 reais ou menos, você compra. Ela é rosa, não tem nada que combine com ela, não tem problema, vou levar. Qualquer dia desse eu vejo uma calça xadrez, mas eu não tenho nada que combine com xadrez. Leva também, o preço tá legal, poxa, uma calça de marca, né? Aí você leva. Daqui a algum tempo, quando o seu guarda-roupa tá lá, cheio, você tá olhando o seu armário, e olha, essa peça combina com essa, vou brincar, vou jogar. Eu sempre fiz isso, cá pra nós e dá certo a gente combinar. Ah, você, como especialista em moda, você acha que realmente dá pra fazer esse tipo de coisa, já que a moda vai e volta? Hoje a gente se preocupa muito em doar, né, o que não usa mais, tudo bem, mas pode customizar, né, e tudo mais. É uma tendência também? É. Eu, como consultora, eu sempre indico pra cliente pra ela ter menos peças e mais looks. Ótimo. Então, a gente tendo um guarda-roupa mais funcional, a gente tem menos roupas, mas a variedade de looks bem mais diversificada. Então, a gente acaba não repetindo a roupa, né, porque a gente vai, a gente pode colocar a mesma calça com outra blusa, depois com um blazer, depois, enfim, a gente consegue trazer essa variedade de looks com menos peças. E é o que eu sempre indico, né, porque menos é mais, né? Isso. Então, tem peças que tá lá o nosso guarda-roupa que a gente nem sabe que existe, nem faz questão ou não faz parte do nosso estilo. Geralmente, as pessoas compram porque estão vendo no Instagram, porque é tendência, mas aí, o que que acontece? Será que essa tendência vai acompanhar o seu estilo de vida, o seu trabalho, o seu lazer? Não é melhor você doar, né? Justamente. E ter guarda-roupa cheio, ter um armário cheio de roupa, pra quê? Pra ficar olhando, pra ficar contando, pra ficar dizendo. É bom a gente fazer, ó, estamos chegando no final do ano. É sempre bom a gente dar essa geral, né? Dar uma olhada no guarda-roupa, no armário, ou se você tiver um closet, né? Dá uma olhada lá, vê direitinho o que que você tem. Às vezes você tem tanta roupa, aquelas que você nem usa, eu costumo fazer isso. E é bem legal a gente fazer isso, até porque a gente tem muito que doar sempre, né? Com certeza. Então, e qual é a dica que você nos dá, agora pra fechar aí a nossa entrevista, pra aquela nossa audiência, que tá, pegou a gente agora no meio, já o carro andando, e nós estamos falando aqui de roupas assimétricas, e que quer também utilizar. Ela pode, além de comprar peças, também pode customizar? Com certeza. E qual é a dica que você dá, por favor? Bom, a gente tem aí peças, né, que estão dentro do nosso guarda-roupa, e a gente acaba não gostando daquele modelo ali específico. E aí, com essa tendência, a gente consegue trazer, atualizar as peças do nosso guarda-roupa. Então, a gente consegue pegar uma blusa maior e acabar cortando um lado, fazendo um ombro só, e acabando customizando também. Pronto. Mas nós ainda temos um minutinho, Lorena, que eu queria que ela comentasse essas últimas peças. Pode ser, Ed? Veja aí com a Lorena. Então, pode... Nós vamos falar um pouquinho pra fechar dessas duas outras peças. Fique à vontade. Eu trouxe esse vestido mais de festa, né, casamento, enfim. E a gente percebe que esse preto básico, que não é nada básico. A gente percebe que ele tem essa... Ele não é aquele pretinho básico, não, né? Ele é pra desfocar o... De dizer que preto é básico. Então, ele tem essa pegada de puma no ombro, que acaba valorizando. Sim. E com esse recorte, ombro só, trazendo a fenda, né? E a simetria também. Forma e sexy, né? Bem sensual. Exatamente, sim. E me chamou a atenção, que é um longo mesmo, né? Isso. Ele tem uma leve cauda também. Isso, uma cauda até considerável. É, trazendo o movimento. E aí, o outro eu trouxe mais minimalista, digamos assim. Sim. A gente percebe que o detalhe dele tá na manga, com essa manga mais... Chama a atenção demais, é. Justamente. E a gente percebe que não tem nada de brilho pra chamar a atenção, mas o próprio modelo em si... Só um modelo, agora você vê, né? Só um modelo. Liso, sem um detalhe na parte da frente, dentro de trás. A fenda até também bem discreta, né? Discreta. Mas essa manga arrasou, foi tudo. Nossa, gente, essas dicas maravilhosas, em plena sexta-feira, tenho certeza que a mulherada já tá correndo aí pra dar uma olhada no seu guarda-roupa, vendo o que pode combinar, sabendo que pode customizar, com cuidado, né? E também essa dica maravilhosa da gente, do menos é mais. Sim. A minha amiga jornalista Cintia Lages, sempre me disse isso, assim que eu comecei na minha carreira, e aí a gente usa muito blazer, né? Sim. Muita blusa, e a gente tem que ter cuidado com as estampas e tudo mais, e ela dizia, ó, Ed, no menos é mais. Aproveitando pra dar um beijo pra ela, que tá lá no Distrito Federal, trabalhando. Muito obrigada, viu, Ana Montesena. Eu que agradeço. Que é consultora de moda, parabéns aí pelo seu trabalho. E agora, no finalzinho, vamos aproveitar pra falar aí dessas redes sociais, por favor. Bom, meu Instagram é arroba Ana Montesena. Pronto. Então, quem quiser tirar suas dúvidas, se você quiser realmente saber mais sobre estilo, sobre moda, é só você procurar a Ana Montesena. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.